Oi, pessoal! Vamos começar, então, a nossa live de hoje. Deixa eu botar aqui na... Já vou botar o Instagram de frente pra mim, tá? Hoje nós vamos falar sobre plano de aula. E eu tô muito animada pra gente poder conversar sobre isso, que é um tema que eu gosto demais. Então, gente, falar sobre plano de aula é uma coisa que eu gosto muito, porque me remete mesmo a uma grande transformação que eu tive na minha vida quando eu aprendi a planejar uma boa aula. Foi algo que eu realmente, assim, não esperava que pudesse surtir um efeito tão grande quanto surtiu. E eu tinha uma ideia do que era planejar aula, de como fazer um bom planejamento de aula. E aí eu fui percebendo que, na verdade, aquela forma não era ideal. E eu percebi isso, basicamente, quando encontrei a metodologia de Backward Design. Essa metodologia mudou muita coisa, tá? E eu vou comentar um pouquinho... Eu vou comentar brevemente aqui com vocês. Muitos já me ouviram falar disso, mas sempre tá chegando gente nova, então eu acho bom a gente fortalecer esse entendimento sobre o que é o Backward Design, tá, gente? Então, bom, a primeira coisa, né, em relação ao Backward Design é o seguinte. Ele... Por que que ele é um Backward, né? Por que que ele é um planejamento reverso, a gente poderia traduzir no português? Porque a gente decide qual que é o ponto de chegada, ou seja, qual que é o final da nossa rota, e aí depois a gente vai fazendo o trabalho reverso. Então, o final é o nosso norte, que a gente já fala no método 4F, né, gente? É onde a gente quer chegar, tá? Lá é a nossa visão de onde a gente quer chegar. E aí a gente vai resolvendo o resto, né, ou seja, do final pro início. Por isso que é Backward, por isso que é reverso, tá? E embora a gente ache que é assim que a gente faz, na verdade nem sempre é assim que a gente faz. Porque quando a gente planeja focado no conteúdo, isso não é o final. Pelo contrário, o conteúdo é o recheio, tá? O final é o objetivo de aprendizagem, é o que se vai fazer com aquele conteúdo, tá? Ou o que se vai... Que nível, né, se vai chegar de compreensão daquele conteúdo. Então, quando a gente decide, ah, eu vou dar aula hoje sobre climatologia, tá? Ou vou dar aula hoje sobre mudanças climáticas, né? Isso não é o objetivo de chegada, tá? Isso é o assunto, tá? Isso é o... Como eu falei, é o recheio. Agora, se eu colocar, né, eu tenho como objetivo, né, fazer com que os alunos diferenciem, né, as duas teorias que pautam a... né, a... Eu preferia se fosse um chá. Diferenciar as duas teorias que fundamentam as mudanças climáticas, né? Aquela que defende a ação antropogênica e aquela que não, tá? Então, aí, o que eu trago para mudanças climáticas? Um objetivo de onde eu quero chegar com isso? Porque falar sobre mudanças climáticas eu posso falar por meses, anos, né? As referências de autores, elas são inúmeras e... Tá, não vou dizer infinita porque é demais, é muito exagero. Mas elas são inúmeras, né? Então, quando a gente fala de planejamento reverso, de mirar no final, o final é esse objetivo de aprendizagem, que é a primeira etapa aí que a gente chama do resultado esperado. Ok? E aí, depois disso, diferente do que a gente também costuma fazer, a gente não vai já preparar a aula. Tá? A gente vai fazer o quê? A gente vai primeiro definir quais são as evidências que vão me revelar que eu estou no caminho certo para onde eu quero ir. Ok? E tem tudo a ver. Até esse momento, está totalmente ligado às duas primeiras fronteiras do método 4FE, para quem vem me acompanhando aí, né? Primeiro é o norte, depois é o ponto de partida. Então, eu preciso saber onde eu estou para eu definir também essas evidências de aprendizagem que vão me revelar que eu cheguei até lá. Então, está muito ligado, de alguma forma, ao método. Só que o método, ele traz uma ideia mais ampla do que o planejamento de aula em si, que é uma ferramenta fantástica, tá? E importante, mas é só um pedaço de toda a nossa prática docente. O método está falando da prática como um todo. Então, deixa eu tirar um pouquinho da minha cara aqui no YouTube. Então, a gente define onde a gente quer chegar, depois a gente define quais são os indícios que vão nos revelar que a gente chegou lá, tá? E essas são as evidências de aprendizagem. Então, se eu estou falando que eu tenho como objetivo que os alunos sejam capazes de diferenciar duas teorias, quais são os elementos de cada uma das teorias que eles vão precisar conhecer para fazer essa diferenciação, né? Como eles poderão apresentar isso de modo que eu tenha certeza que eles são capazes de diferenciar, tá? Quais são os elementos constituintes de cada uma das teorias que eles precisam saber para que eles tenham realmente a possibilidade de diferenciar. Porque hoje a gente adora diferenciar as coisas sem saber, né? Mas a gente defende que a gente sabe, que a gente domina, que a gente conhece bem os conceitos. Mas não vou entrar nessa agora, não, tá? Então, eu já defino aí o que são as evidências de aprendizagem. As avaliações essenciais que precisam ser aplicadas durante aquela quantidade de aulas que eu vou utilizar para alcançar aquele objetivo para medir a aprendizagem dos meus alunos, ok? Então, olha só como é total reverso mesmo, né? Imagina você definir as avaliações antes de você planejar o que você vai fazer na sala de aula. Isso que é a grande transformação do planejamento reverso. Isso que é o interessante do planejamento reverso. E que é muito difícil de fazer. a gente se sabota, tá? No início, quando a gente começa a praticar o planejamento reverso, a gente se sabota. Aí a gente vai... Antes de fazer as avaliações, a gente planeja a aula. Depois a gente pensa em como a gente vai avaliar. Vou fazer uma provinha ali, um testinho ali e tal. E não pode ser assim, porque senão não funciona como tem que funcionar, tá? Aí você tem que estar o tempo todo vigilante. Não, não, calma. Eu sei que eu já quero pensar no que eu vou fazer na aula, porque tem um filme que eu adoro e que vai ser muito massa. Eu posso, inclusive, fazer uma pipoca. Aí a gente já começa a viajar na preparação da aula. Mas calma, antes eu preciso das evidências. E é muito legal fazer esse exercício. Para facilitar nisso, inclusive, né? Eu desenvolvi diversos templates, tá? Que auxiliam nessa caminhada. Eu não me lembro a certo quantos templates, mas eu reuni todos, como se fosse num livro de templates mesmo, como se fosse, não é, um livro de templates. Aí você consegue caminhar em cada um dos passos, né? Quem criou essa teoria, né? O WIGs e o BINGS, né? Esse livro no inglês é chamado de Understanding by Design. e foi traduzido recentemente para o português como planejamento para compreensão. Traz a teoria do backward design. Só que eu não uso da forma como está no livro, exatamente. Porque, daquela forma, para mim, eu acho bem complicado e irreal. Então, eu adaptei. Eu criei vários templates novos. Adaptei templates que ele tinha. Reformulei, além de que eu botei de uma forma que eu considero bem mais aplicável mesmo. E mudei algumas palavras que ele utilizava numa tradução que eu considero que ficou melhor do que a do livro também. Não é por uma questão de exaltação, não, tá, gente? Eu estou falando assim. É porque eu só falo aqui do que eu coloco em prática, né? Então, eu compartilho para vocês aquilo que funciona comigo. Então, não estou desmerecendo o autor. Pelo contrário, é uma ótima referência. Eu tive acesso no inglês bem antes de traduzir para o português, tá? Eu já dava treinamento sobre backward design antes de traduzir para o português há alguns anos. E já aplicava em sala de aula. E aí, eu fui fazendo essas adaptações pela minha prática mesmo, tá? Então, aí quando chegou no português, eu vi a tradução, tenho, mas fui fazendo várias adaptações. Criei um curso, né? Chamado curso Plano de Aula Inovadora, onde você encontra as etapas certinhas do backward design. Eu falei assim para o Moisés, Moe, vou fazer um segundo curso que vai ser tranquilo, porque é um curso rapidinho de fazer. Então, por isso que eu vou fazer. Ele falou, olha, você está achando que você tem tempo, né? Com duas crianças, trabalho, estava mudando de casa, não sei o quê. Você que sabe, né? Ok. Rapidinho, não é rapidinho. Gente, o curso, ele é muito maior do que o que eu tinha pensado que ia ser, porque eu vou, eu não me contento em fazer uma coisa que não seja realmente aplicável. Eu quero fazer uma coisa muito redonda. Isso me deu um trabalho medonho. Já chorei noites com ele, né? Ah, o que que eu fui inventar de fazer mais um curso, não sei o quê. Mas quando eu ouço, sabe, algumas coisas que alguns alunos que estão lá me falam, eu vejo que valeu a pena. E hoje, inclusive, a gente vai conversar com uma das minhas alunas também. Eu estou muito animada de poder conhecê-la, porque vocês sabem que eu conheço meus alunos por aqui, né, gente? Porque eu ainda não conheço eles ao vivo, mas eu vou reunir essa galera toda, se Deus quiser. A gente já vai conversar com ela, tá? Mas deixa eu só, que eu sei que vocês adoram também ouvir o professor falando que a gente se conecta mais, né? É tipo, parece algo mais real, né? Não que vocês não acreditem em mim, eu sei que vocês acreditam, senão vocês não estariam aqui. Mas é bom ouvir outros professores falando. Bem, e aí a última etapa do Backward Design é efetivamente as experiências de aprendizagem, que é você desenhar a sua aula, que é o que você vai fazer na sala de aula, tá? E é claro que para a gente ter uma aula, fazer uma, desenhar uma aula bem desenhada, a gente precisa entender as lógicas, né, que levam realmente a uma aprendizagem, que seja uma aprendizagem ativa. Bom, então, seriam três pontos principais para a gente pensar aí, tá? Backward Design. Primeiro, os resultados esperados que os alunos devem ser capazes de compreender, independentemente das atividades ou livros que eu usar, ok? Então, eu tenho que tirar de referência qualquer tipo de, um filme que eu adore para trabalhar mudanças climáticas, ou um livro que é uma referência, ou o livro didático que tem na escola, eu tenho que tirar isso tudo, né, e pensar realmente naquilo que eu sei que eles precisam captar, que eles precisam aprender para eles caminharem, tá? É nisso, tem que ser isento. O segundo ponto é as evidências de aprendizagem, que quais são as evidências de que esses alunos compreenderam. E, por fim, tá? Que textos, atividades, aí sim, e métodos, ó, métodos, um pedacinho do processo, melhor possibilitarão essa compreensão, tá? Então, é, é, é por aí, se vocês quiserem tirar um print aí para vocês guardarem, de todo modo, eu vou colocar esse, essas duas imagens lá no canal do Telegram também, beleza? E vocês têm que tirar esses prints, gente, botar lá no stories de vocês, compartilhar, educar, auxiliar a gente por aqui, tá bom? E o que que acontece? Nesse período, gente, de, que a gente abriu e já fechou, né, as inscrições para o curso de aprendizagem ativa na prática, muitos professores nos revelaram que não tiveram a possibilidade de fazer para uma questão financeira, tá? O curso de plano de aula inovadora, ainda que ele tenha ficado muito maior do que eu esperava que ele ficasse, tenha me dado um trabalho muito maior, eu mantive ele com um preço mais baixo ainda, é, ele já está numa, numa carga horária maior do que ele tinha anteriormente, mas eu mantive ele num preço mais acessível ainda, tá, gente? Porque, é, eu quero poder acessar mais professores. O curso de aprendizagem ativa na prática, ele é um curso que, primeiro, que a gente, né, não tem condição de, nunca, né, de diminuir um preço, porque a gente tem que ter respeito com as pessoas que compraram o curso antes, e também eu não poderia fazer isso porque é um curso que tem um acompanhamento permanente, então, isso não seria viável, é um curso que me dá muito trabalho, mas o plano de aula inovadora também tem todo o acompanhamento diário via comentários, né, até três dias eu respondo, e além disso, eu já convidei várias vezes os alunos do plano de aula inovadora para participarem das mentorias do aprendizagem ativa na prática, porque, como é um curso que não tem as mentorias acompanhadas, aí, de vez em quando, a gente chama também para eles poderem participar, mas é um curso super completo, tá, gente, que tem um passo a passo, como eu te falei, como eu falei para vocês, tem esse, esse livro de templates criados por mim, tá, e todo um caminho para um planejamento de aula que seja redondo, ok? Então, esse curso está aberto, tá, gente, as inscrições até amanhã, no final do dia, e a gente tem ainda algumas vagas, né, e aí, e aí, hoje eu quero conversar com a Chayane, ela vai contar como é que ela entrou nesse curso, né, uma pessoa de sorte, se você puder me dar um oi também no Instagram, Chayane, que eu vou te chamar nos dois ao mesmo tempo, você já está no Instagram? A gente não conseguiu ensaiar aqui, tá, gente, antes, porque o João ficou grudado em mim até nove horas, por isso que atrasou um pouquinho, e aí eu, é, ela está ligando ali, eu estou vendo ela aqui, pequenininha no YouTube, eu quero que ela apareça tanto no YouTube quanto no Instagram, e aí depois a gente pode fazer perguntas sobre planejamento de aula, sobre o curso, enfim, esse é o nosso tema de hoje, tá? Aí quando você entrar, dá um oi para mim, por favor, de todo modo, eu já vou te colocar aqui no, no YouTube também, para você aparecer. a Rafa, menos uma vaga, acabei de me inscrever, é isso aí, esse curso, a gente avisou por e-mail, né, e lá no, no Instagram, e por isso até que eu perguntei se não tinha vaga, porque a galera, hoje não, hoje não dormiu não, e é um bom começo, sabe gente, é um bom começo, não tem problema fazer antes ou depois da aprendizagem ativa na prática, não, tá? A aprendizagem ativa na prática, ele é um curso que tem o estado da arte, eu diria, sabe? Assim, realmente ele é muito redondo, mas ele é um investimento mesmo e vai ser cada vez mais, tá gente? É um curso que não tem como não encarecer, mas assim, o plano de aula inovador é um curso que eu tenho muito carinho e que dá uma referência muito boa e que pode servir como um start, mas assim, todos os alunos da aprendizagem ativa na prática também, em alguma hora, se inscrevem no plano de aula inovadora, porque eles são complementares, ok? Mas a gente sabe que é um momento de crise, a gente não ia abrir as inscrições agora, mas eu tô achando realmente que é legal ter feito isso. Bom, a Chayane chegou aqui, vamos conhecê-la, eu tô doida pra conhecer, adoro conhecer aluno, gente. Então, eu vou transmitir. Bom, a Chayane, deixa eu, eu já tô te vendo aqui. Vocês estão vendo ela no YouTube, né? Certinho? Ó, ela entrou aqui no Instagram também. Nossa, muito bom te receber. Chayane, então começa contando pra gente quem é você, né? E qual contexto você seleciona? Eu, primeiro, não fiz licenciatura, então, o mundo, assim, da docência é tudo muito novo pra mim. Eu fiz nutrição, e aí, eu sou formada há três anos. então, logo depois que eu me formei em nutrição, eu fui fazer o mestrado. E aí, depois do mestrado, né, eu terminei ano passado, e na metade do ano, em agosto, eu comecei a lecionar. Então, tem quase um ano que eu tô na docência. Só que, como eu não fiz licenciatura, eu não aprendi em momento nenhum como que eu tenho que planejar uma aula, o que que eu tenho que fazer, sabe? Então, eu fui, assim, entrei com a cara e a coragem, porque eu nem, na verdade, na graduação, quando eu tava na graduação, eu nem sabia que eu ia ser professora, né? Eu tava fazendo faculdade pra ser nutricionista. E aí, só que, eu acabei gostando bastante dessa área, né, tendo a oportunidade de ingressar numa instituição de ensino superior. Então, eu dou aula de bioquímica pra um curso de nutrição. É uma matéria, assim, que é bem desafiadora, porque os alunos, normalmente, eles chegam já no primeiro dia de aula com medo, porque é uma matéria que, querendo ou não, as pessoas têm bastante dificuldade. Então, quando eu comecei, eu queria que entrasse na cabeça deles tudo o que tinha na minha cabeça, né, que eu levei anos aprendendo. E aí, eu vi que não é bem assim, que eu preciso ir com calma, planejar tudo direito, direitinho, pra inserir aquilo dentro do que eles, dentro do contexto deles, né, dentro do que eles convivem e tudo mais. Então, o curso me ajudou nisso também, não querer colocar na cabeça dos alunos tudo que tá dentro da minha, né, que não é assim que funciona. Ah, bem legal essa percepção, com certeza. Mas como é que você chegou no curso? Como é que você conseguiu entrar no curso? Conta essa história pra gente. Ah, verdade. verdade. Então, eu, no começo do isolamento social, né, por conta da pandemia, eu comecei a acompanhar o Instagram da Educaetos, que até então eu não conhecia. E aí, eu comecei a acompanhar e logo começou aquele, a jornada do autoconhecimento. E eu comecei a participar. Gostei bastante e tudo mais, foi bem legal. E aí, no final, teve o sorteio de uma vaga pro curso do plano de aula inovadora. E aí, eu ganhei, né, esse curso, fui bem sortuda. Ganhei o curso. eu já, como, né, tava passando bastante tempo em casa, consegui fazer até consideravelmente rápido, eu já consegui terminar e foi bem legal. Ai, que bom, Chayane, que legal. E, assim, é muito importante a sorte que você teve, mas você tem aproveitado isso também, porque muita gente, é, ah, tá, o pessoal falou aqui, você tem fone, Chayane? Eu tenho um fone, mas, eu não sei, eu acho que com fone vai ficar pior do que sem fone, na verdade. É? E me prendeu, eu acho que a didática também foi muito boa, sabe? E eu, consegui também ir colocando em prática aos poucos, porque, por mais que, assim, a gente não tá tendo aula presencial aqui na minha cidade, mas, deu pra ir tentando colocar em prática, pelo menos, com as aulas remotas, né, que aí também é tudo novo, mas, mesmo assim, deu pra tentar inserir esses conteúdos, né, isso que eu aprendi no curso, deu pra já ir inserindo nas minhas aulas. Legal. E, assim, eu notei que, alguns alunos me deram um feedback positivo também, que, é, tive alguns alunos que falaram, ah, agora eu tô conseguindo associar os conteúdos com o que eu vejo em outras matérias, tudo mais, ah, tô conseguindo aprender melhor, tô estudando muito, mas tô aprendendo, sabe? Isso foi muito bom também. Ai, que coisa boa. E o que que, você conseguiria dizer, assim, o que que você achou de mais interessante no curso? Chamou mais atenção, assim, que foi, te instigou mais? Você. Eu acho que, inserir os conteúdos no contexto dos alunos, isso, eu acho que, me chamou bastante atenção, que realmente era uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar, e que realmente é muito importante, né, porque senão, aquilo que eu tô ensinando não vai fazer sentido na vida deles. E também, outra coisa que me chamou bastante atenção, que eu não tinha percebido antes, e que realmente é verdade, é que, é, eu tenho que usar aquilo que chamou mais atenção dos alunos numa aula, pra poder, é, incentivar eles a participarem mais da aula seguinte. Então, eu nunca tinha prestado atenção nisso, mas, realmente, sempre, em determinados assuntos, eles fazem as mesmas perguntas, porque são coisas que interessam, né, que são interessantes pra eles. Então, é esse tipo de coisa que eu tenho que usar pra chamar a atenção deles na próxima aula, porque eles sempre prestam atenção, então, e, assim, é algo que eu nunca tinha parado pra pensar, mas que realmente funciona, quando a gente usa o que eles se interessam mais, pra inserir esses conteúdos que, né, que eu preciso inserir, é, fica muito mais fácil. Eles conseguem prestar muito mais atenção, aprender muito mais, e, é mais fácil pra ensinar desse jeito também, né, porque, se não tiver nenhum contexto pra eles, realmente, eles vão tentar, é, eles não conseguem encaixar isso no contexto, na vida deles, né, porque isso é uma coisa também que, os alunos me falavam antes, que, é, bioquímica era tudo muito novo pra eles, era um monte de nome difícil, que eles não conseguiam decorar, que eles não conseguiam associar com nenhuma outra matéria que eles tivessem tido antes, então, sabe, eles não conseguiam aprender, e aí, fazendo essas associações, é, e tentando fazer essas conexões com o que eles têm mais de interesse, ficou bem mais fácil. Ah, legal. em relação aos templates, você sente que ajudou, como é que você recebeu essa questão dos templates? Eu, eu acho que ajudou, sim, assim, na verdade, todos os materiais do curso eu gostei bastante, né, são, assim, materiais muito didáticos, são bem claros, assim, dá pra entender muito bem, então, ajuda bastante, sim, eu gostei. Ah, que bom, eu fico feliz, que ótimo. Chayane, eu tô aqui pensando também, uma coisa que o pessoal comenta muito sempre, ah, eles estão perguntando de onde você é. Ah, eu sou de Vazia Grande, que é a região metropolitana de Cuiabá, aqui no Mato Grosso. Um lugar fresquinho, né, gente? Por isso que eu estou de casaco, cadê? Aqui, né, com uma blusa de mão comprida por dentro, e a Chayane, levanta o braço aí, Chayane. Tô aqui, suando. Olha aí, gente, olha, isso é o nosso Brasil, né? Que maravilha. Eu tenho bons amigos em Cuiabá, não conheço aí a sua cidade, mas são quantos quilômetros de Cuiabá? Na verdade, a cidade é do lado, é dividida pelo rio. região metropolitana, você falou, né? Ah, legal. Eu tenho um amigo que se mudou agora, um amigo médico, meu compadre, se mudou agora para o Mato Grosso para morar em... Aripuana. Aripuana. Ah, acho que é longe. É longe, é longe. Já é quase Rondônia. É... Bom, pode falar. Barça Grande é bem pertinho de Cuiabá, tanto que a maioria das pessoas daqui trabalham em Cuiabá, eu mesma trabalho em Cuiabá, então é como se fosse uma cidade só, às vezes até quando perguntam de onde que você é, eu falo, ah, sou de Cuiabá. facilita, né? É verdade, com certeza. Bom, uma coisa que o pessoal pergunta muito aqui sempre, é a bendita rubrica, né? Você já utilizou as rubricas igual eu explicava, porque lá no curso a gente detalha bem, né? Sobre as rubricas, você já conseguiu utilizar, ainda não? Você já tinha ouvido falar? Qual que é a sua relação com a rubrica? Nunca tinha ouvido falar, foi uma coisa nova para mim, eu não consegui usar ainda, mas eu pretendo tentar utilizar, assim. Ah, legal, que bom. Tá bom, foi algo novo, não conhecia. É, não foi para muita gente mesmo. Você quer comentar mais alguma coisa, Chayane, que você quer compartilhar com a gente, com os professores, alguma dica, alguma vivência? Acho que não estou lembrando de nada agora. Sem problemas. Poxa, olha, muito bom te receber mesmo, é um prazer te conhecer, vamos manter no contato, continua aqui na página com a gente, vamos ver se a gente consegue reunir um dia e os alunos, né? E precisando de alguma coisa, chama, tá bom? Olha, a gente vai inserir... Muito obrigada pelo convite, foi ótimo estar aqui com você. Eu que agradeço, e a gente vai inserir no curso Plano de Aula Inovadora, você fica ligada aí nos próximos 15 dias, um bônus, que é um bônus para aulas remotas, tá? Então, vão ser cinco vídeos, deixa eu voltar aqui para mim aqui no Instagram, que eu vou acessar aqui, senão eles vão ver o mudando de tela aqui. Bom, primeiro é como usar o Google Drive, e a gente vai explicar como usar o Google Sheets, o Google Apresentações e o Google Docs, como usar o Google Classroom, tá? Como fazer infográficos numa plataforma específica que a gente gosta muito, como fazer vídeos também numa plataforma específica que a gente gosta muito, que dá para fazer, inclusive, pelo celular, como fazer roteiros de vídeos e como gravar esses vídeos por teleprompter, enfim, ou realmente sem a leitura, e como usar determinada sala de aula virtual, sala de videoconferência, e a gente vai detalhar o Google Meet e o Zoom, tá? Então, nos próximos 15 dias vai entrar isso daí, que o objetivo realmente é contribuir com essas aulas remotas, para que possa fazer um planejamento, também pensando nos recursos, né, para as aulas remotas, que é o momento lá da organização do plano de aula que se pensa nos recursos e nos materiais, e eu já pensando para esse contexto do plano. Ah, com certeza, isso vai ajudar muito, porque eu passei por uma experiência que eu acho que deve ter sido a experiência de todo mundo, né, aqui da aula, que eu era professora presencial e de um dia, do dia para a noite, eu virei professora online, então, tive que aprender, estou aprendendo ainda, né, a tentar colocar em prática fazer essas aulas online, então, assim, cada dia a gente tenta usar uma plataforma diferente, gravar os vídeos de uma forma diferente para tentar sempre melhorar, então, com certeza, isso vai ser muito bem-vindo. Legal, querida. Que bom, e você já recebeu seu certificado, né? Já te mandaram? Não verifiquei ainda no meu e-mail. Ah, você tem que ir, quando você termina, ah, tá, mas quando você termina, você manda lá, que aí a gente te encaminha, tá? E aí fica de olho, mas mesmo assim, você vai ter, você tem acesso por dois anos, você pode ver esse bônus, e tudo que a gente for inserindo, a gente vai avisando por e-mail também. Chayane, muito grata pela sua presença, tudo de bom, boa noite, saúde para você e para sua família. Obrigada, boa noite. Boa noite, até mais. Gente, muito bom, muito boa mesmo essa conversa, não sei para vocês, mas para mim foi muito legal ter esse feedback, nessa devolutiva. então deixa eu ver as dúvidas que vocês têm aí sobre plano de aula, infelizmente não foi possível no Instagram continuar naquele momento, né? E tinha umas perguntas inseridas aqui e elas apagaram, então se você tinha colocado uma pergunta, insira de novo para mim, por favor. como eu falei para vocês, né? Era o meu som que estava dando retorno, Gorette? Entendi. Bom, então como eu falei para vocês, ele é pautado no Backwire Design, então o curso ele é todo estruturado da seguinte forma, gente, são quatro fases que eu chamo, tá? A fase 0, a fase 1, a fase 2 e a fase 3. A fase 0, por exemplo, na teoria do Wigs e do Bigs lá, não existe, tá? Então foi uma coisa que eu desenvolvi porque me facilita muito eu pensar nisso. Aí o que é na fase 0? Como é que é? O que eu faço na fase 0? Na fase 0, eu pego os programas macro de referência, tipo as competências do Enad, tipo, por exemplo, a BNCC, no caso a Educação Básica, eu pego ou outros documentos internacionais de referência que um professor tenha, tá? Dentro da Matemática ou da área específica que ele leciona, da Medicina e tudo mais e a gente organiza toda a nossa disciplina, todo o nosso curso, né? Com base nesses currículos macros e aí eu desenvolvi um template que ajuda nisso, tá? E é disso que vão derivar os objetivos de aprendizagem, tá? Aí na hora, na fase 1, a gente vai pensando sobre como redigir os objetivos de aprendizagem e aí tem todo... Deixa eu mostrar aqui pra vocês um pouquinho o que vocês acham. Só pra vocês terem uma ideia de como a coisa acontece na prática com os... Gente, alguém conta aí pro... Pra François aí o que que são rubricas que a gente conversou disso, François, esses dias... Então, olha só, deixa eu só dar uma ideia pra vocês de como é que isso acontece aqui, tá bom? Então, é... vamos... Vamos compartilhar a tela aqui pra vocês verem. Olha, por exemplo, essa aqui é uma página do curso. Deixa eu filmar aqui agora no Instagram. Tá? Essa aqui é uma página do curso. E aí, por exemplo, ó, essa... Esse vídeo que é da fase 1... Calma aí, vira. Ele, por exemplo, a fase 1 tem 3 vídeos, tá? Aí, ó, eu começo... Vamos arrumar isso aqui então juntos, né? Pra gente não ter dúvida. Espero que vocês saiam daqui entendendo tudo. Olha só, aí eu vou no passo a passo no template. como referência, tá bom? E vou mostrando como fazer cada coisa, olha. Vocês estão vendo? Vou trabalhando junto com vocês. Esse é um mapa mental que leva à redação dos objetivos de aprendizagem, tá? Então, ó, esse aqui é um outro template, tá? São vários templates. Esse é... Você vai no template geral, que é esse daqui, pega os seus objetivos de aprendizagem. Aqui você já tem a visão da sua disciplina toda. Porque você redige não apenas o plano de ensino. O plano de aula. Você antes redige o seu plano de ensino. Então, esse... Esse template aqui é do plano de ensino como um todo, da disciplina toda, tá? Então, dividido por unidades, como eu gosto de organizar. Essa é uma disciplina que eu organizei em nove unidades, tá? E aqui são os resultados esperados, as aprendizagens essenciais, os conteúdos. Aí vai tendo tudo até a fase final, que eu chamo de pós-aula, tá, gente? Que também é uma coisa que não tem na te... Tem mais ou menos a teoria do Biggs lá, tá? E, ó, e às vezes eu apareço. Tá vendo? Acredito que esse... E aí, ó, eu faço... Eu fiz infográficos, ó. São esquemas, né, que auxiliam, ó, o infográfico auxiliam a perceber cada uma das etapas, cada uma das fases. Gente, isso aqui me dá um trabalho medonho. Por isso que eu tô falando pra vocês que eu achava que ia ser um curso pequeno e se tornou um curso enorme. Aí, por exemplo, produção, né, aqui não, o que é avaliação, as evidências de aprendizagem. Aí, tudo você vê a teoria primeiro, ó. O que é avaliação? São dois vídeos. Aí, as evidências de aprendizagem, dois vídeos. Aí, a gente vem pro estudo de caso, fase 2. Ó, três vídeos também que a gente bota a mão na massa sobre como definir a segunda etapa do planejamento reverso, tá? Que é a fase 2, ok? As evidências. Ó, e aí aqui tem plates. Gente, então assim, mais mastigado do que isso. Eu nunca vi nada desse tipo, tá, gente? Ó, essa é uma outra planilha, tá? Essa é uma planilha que é um pesquisador. Fala, né, sobre os modelos de avaliação, como posicioná-la. É template demais, tá, gente? É template demais. E aí vem a fase 3. Tem o modelo de liberação gradual, o modelo A3 mais 1, o operal, tá? O operal. Vocês veem aqui que é uma outra planilha, tá? Agora eu quero mostrar pra vocês, né? Pra estruturar a organização da aula, tá? E aí tem o estudo de caso parte 1 e parte 2. Dessa vez eu coloquei separado pra facilitar pedagogicamente. Vocês vão ver que ao final de todo o módulo também tem o para refletir, que é pra vocês colocarem em prática. E aí depois vem o pós-aula, tá? Que é o que vem depois, né? O que a gente faz depois que a gente dá aula. Então isso é uma coisa importante também, tá? Gente, esse é o curso, vou dizer. É um curso muito bonito. Gosto muito dele. Chayane, querida, agora que eu vi que você ainda tá aqui, pode ir, meu bem. Grata pela sua presença, tá? Você foi muito querida. Mas pode se liberar pra você fazer suas coisas aí. Um beijinho. Então, gente, o que que acontece? E aí, eu... Ah, tá aparecendo algumas dúvidas aqui. O pessoal tá mandando também na comunidade. Então, deixa eu ver. Ah, as pessoas perguntaram se esse curso é pro ensino superior também. Porque, entre parênteses, ele fica com base na BNCC. Mas, bom, a Chayane aprova disso, que é pro ensino superior, tá? Hum. Mas também serve pra educação básica. Como tudo que eu faço serve pros dois contextos, tá? Aí tem a pergunta também de como funciona o curso. Eu acabei de explicar. E aí tem o planner, tá? Que é disponibilizado lá o planner da Educaetes. O livro de templates, como eu falei pra vocês. Vocês querem ver o livro de templates? Fala aí se vocês quiserem ver que eu mostro. Então, como são as aulas, é isso também. Às vezes, sou eu falando. Às vezes, é mostrando realmente como é que mexe no template e tal. E às vezes, tem animação. E assim, eu vou mexendo, tá? É... Em relação às inscrições, só até amanhã, né? Ainda mais nesse preço que a gente disponibilizou. É lecionado por mim, tá? Tem acesso por dois anos. É a outra pergunta que fizeram. Vocês querem, né? Eu imaginei. Deixa eu pegar aqui. Tem mais pergunta aparecendo aqui enquanto eu abro? Ah, assim, no curso de aula inversa, você deve estar falando de sala de aula invertida, né? Não, nesse curso, eu não falo isso. Não é necessário. Mas é só você organizar a sua aula dessa forma. No curso do planejamento, você fala sobre a aula inversa. Foi uma pergunta que fizeram no Instagram para o pessoal do YouTube. mas ela deve estar falando da sala de aula invertida. Então, eu não falo sobre isso, não, tá? Mas se você quiser planejar a sua aula no formato de uma sala de aula invertida, você pode fazer, tá? Não tem problema, não. Você colocar antes a leitura de um texto em casa e depois chega na aula. Isso é possível também. Você vai conseguir fazer isso com muito mais facilidade que você vai saber exatamente o que vem antes e o que vem depois. Então, vai até facilitar nessa tarefa, tá? Curso plano de aula. Como eu já fechei a aba do curso, eu estou pegando aqui nos meus documentos, tá, gente? O livro. Deixa eu ver mais perguntas aqui se apareceram. Vamos ver. Não. Apareceu que pra mim, não. Esse curso era afetado mais vezes ao longo do ano? Vai sim. Eu não sei ainda quando, tá? Mas vai sim. Ah, achei aqui. Deixa eu baixar a apostila. Só estou com ela no Word aqui. Tá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Calma aí. Meu computador está um pouco lento. Está cansado, gente. Oh, meu Deus. Calma aí que eu tenho que... Oh, my God. Travou aqui, gente. Calma. Vamos fazendo pergunta aí, gente, pra eu poder ir tendo que falar enquanto eu estou abrindo. Ah, por que que o curso não tem acesso vitalício? Eu não posso nem garantir que os cursos, eles ficarão eternamente abertos. E ele não tem acesso vitalício justamente porque eu respondo comentários de três em três dias. Eu não posso me comprometer a uma vida inteira respondendo, tá, gente? E outra, é a pessoa focar pra ela fazer, pra ela terminar. começar, tá? Então, é pedagógico também, tá? Mas é por isso que meus cursos não são assim, eu faço um curso e deixo lá o povo solto. Não, gente. Não faço desse jeito, não. Eu faço um acompanhamento. Então, não tem como ser vitalício. Eu não posso me comprometer a isso. Ninguém, não tenho certeza que nenhum de vocês se comprometeriam a isso. tá? São dois anos pra realizar. Não é um curso. É um curso, você vê, a Chayanne já terminou, ela se organizou e fez. Então, é super possível pra todo mundo, tá? Ele é muito prático, muito aplicável. Pronto, gente. Agora, deixa eu projetar aqui a postila. Agora, deixa eu tirar daqui. Aí, vocês vão ver também, vocês vão ter uma ideia dos templates, como é que eles são. Calma aí, deixa eu botar só assim. Pronto. Ok. Agora, vamos ver aqui. Então, tá aqui, ó. Tá? Essa postila de templates, vocês vão vendo todos os templates que a gente tem. Vocês recebem também os links, tá, gente? Dela no Google Docs pra você. Essa aqui é só imagem. Mas vocês recebem o link no Google Docs pra vocês poderem criar uma cópia e utilizar. vocês não vão ter que refazer, não. Aqui é só a imagem dela, tá? Então, você tem, olha, a postila geral do plano de ensino. Aí, você tem a dos objetivos de aprendizagem por unidade. A do plano de avaliação, que ninguém te ensina isso na faculdade, fazer um plano de avaliação. A de rubrica, tá? Pra avaliar a rubrica. Essa daqui é muito legal, que é da matriz operal, que também ninguém nunca te ensinou disso. A matriz de planejamento de aula especificamente, as dificuldades de entendimento dos alunos, avaliação diagnóstica e aqui as instruções e atividades necessárias pra sanar as dificuldades. Aí tem o roteiro da aula com base no A3 mais 1 e no modelo de liberação gradual, tá, gente? Então, assim, fica tudo super formatado. Aí tem o plano, o template de planejamento de aula mesmo, tá? Esse é o template aqui, ó, de visualização das unidades, que eu recomendo também. E todos eles são super fáceis de manejar, porque vocês recebem como link no Google Drive, ok? Isso é só uma amostra pra não dizer que não falei das flores. Gente, mais alguma pergunta? Se eu já escrevi um livro sobre educação ativa. Gente, não. Algumas pessoas me perguntam, posso falar sobre o método 4FE? Fala e cita, né, que você viu na Educaetos, mas não tem uma referência escrita, gente. Faz tempo que eu não consigo ser acadêmica. Primeiro porque eu peguei um pouco de repulsa. Mas não é por isso, não. Não é só por isso, tá, gente? É mais porque não dava pra fazer tudo. Então, eu prefiro entregar do que ter que ficar Ah, só vou entregar depois de publicar, não sei o quê. Então, é isso. Mas vou fazer publicações. Agora, já tá nos meus planos. Tá? Gente, é isso. Muito grata pela presença de vocês hoje à noite aqui. Qualquer coisa, nos chamem no privado. E vocês vão receber várias informações aí sobre como é que vai ser as próximas lives de estudo de livro. Agora, né, que eu estou focada na Educaetos. Eu vou ter um calendário de lives semanal, estruturado. Eu vou ter bem mais presente também. Eu tô muito animada com isso. Tá? Gente, hoje eu divulguei pra vocês. Não sei se vocês viram lá no Instagram. Eu indiquei um livro, tá? O The Magistro. E eu indiquei ele num link com desconto que tem dois objetivos, tá, gente? Primeiro, realmente, eu só indico coisa boa. Meu Deus do céu. Eu só indico coisa boa, tá, gente? Podem confiar nisso. E a outra coisa, gente, que é muito legal se vocês puderem comprar pelo link que a gente disponibiliza. Primeiro que vocês vão ter o desconto e depois também que vocês fortalecem, tá? Educaetos pra gente conseguir mais descontos aí sempre pra divulgar. Isso é muito importante que aí vai dando confiança, né, pra que a gente possa ter realmente esse desconto sempre, tá? Então, se vocês puderem ter esse carinho de fazer, de comprar pelo link, eu agradeço muito. É uma coisa importante em relação a isso, gente, é que o link, ele... Você pode colocar no carrinho e você não precisa comprar imediatamente. É só você botar adicionar ao carrinho aí mais na frente quando você juntar com outros livros, vai continuar com aquele preço lá pra você porque tá pelo meu link, tá bom? Então, ainda... Você não precisa botar comprar agora, você pode botar adicionar no carrinho e você já vai estar ajudando aí do Caet, ajudando a gente, fortalecendo a gente aí nesse propósito pra que a gente cada vez mais tenha livros com bons preços pra vocês, tá bem? Beleza? Gente, então, tudo de bom. Até mais, com Deus. Aline, calma, quem se inscreveu às cinco da manhã vai ter direito ao bônus. Vai, não, não, o bônus vai ter sim. Ah, é... Ah, é dos... Sim, é dos quinze, né, dos cinco primeiros, né, pra participar da jornada de aprendizagem mediada que você tá falando. É, a gente vai avisar quem foram os cinco primeiros, tá? agora em relação a esse bônus que eu falei agora, todos vão receber, tá? Dentro do curso, tá bom? Inclusive os alunos da aprendizagem ativa. Só que os alunos da aprendizagem ativa na prática já tão sabendo porque eles participaram de uma mentoria muito top que tivemos ontem que foi muito legal ver todo mundo. Gente, com Deus. Até mais, tá? Deixa eu ir lá fazer minhas coisas. Vocês também, vão lá. Tchau. Vamos juntos. Humanizar a educação. 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 O que é isso?